A justiça francesa investiga se a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos em 2016 teria sido influenciada pelo pagamento de propinas. A denúncia é do jornal francês Le Monde. Veja os detalhes com o correspondente Luciano Júnior. 2 de outubro de 2009. Copenhagen, Dinamarca. Após muita expectativa, vem a confirmação que o esporte brasileiro tanto queria. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ganhava o direito de sediar a Olimpíada de 2016. Vieram os Jogos e fizemos nossa parte. Foram dias inesquecíveis em um evento elogiado pela comunidade internacional. No entanto, quando a chama olímpica se apagou, apareceram os problemas. O maior deles, o maracanã, as moscas. Pois uma reportagem do jornal francês Le Monde, publicada nesta sexta-feira, mostra uma investigação conduzida pela justiça francesa sobre o possível pagamento de propina que teria beneficiado o Rio na disputa. Mais de 4 milhões de reais em propinas teriam sido pagos a Papa Jacques, filho de Lamine Jacques, integrante do Comitê Olímpico Internacional e presidente, na época, da Confederação Internacional de Atletismo. Os dois foram banidos do esporte por envolvimento no escândalo russo de doping, sendo que Lamine está preso aqui na França. O Le Monde também cita o nome de Arthur César de Menezes Soares Filho, empresário ligado ao ex-governador Sérgio Cabral e que seria o articulador do esquema. O rei Arthur, como é conhecido, teria vários negócios com o governo do Rio na gestão de Cabral e é investigado pela Operação Lava Jato. O repasso do dinheiro para a Papa Jacques teria sido através de uma holding, baseada nas Ilhas Virgens. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. A assessoria de imprensa do Comitê Organizador Rio 2016 informou que a escolha do Rio foi limpa e que a vantagem nos votos mostrou isso. Eles também disseram que o Rio apresentou o melhor projeto e que a organização dos jogos não tinha nenhuma relação com o empresário citado, nem com as empresas dele. Também informou que a Rio 2016 nunca foi procurada pelas autoridades francesas para falar sobre o caso e ratificou que os projetos e financiamentos dos Jogos Olímpicos são públicos. O órgão diz estar tranquilo e se coloca à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. E aí